Música Fala rapaziada, beleza? Ou fique servindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na Médica Série de Dimensão X Bom, eu falei um pouquinho mais calma a intro Porque agora são 5h20 da manhã E eu não posso estar fazendo aquele escândalo todo que eu faço pra gravar, beleza? Então me desculpem quem gosta da intro tudo agitadona E de nada pra quem não gosta que eu grito, beleza? Eu não sei qual que eu vou ficar assim É nóis, é nóis, beleza? Bom galera, eu quero falar pra vocês antes Que ontem, mano, o episódio de ontem bugou, velho Ontem o YouTube estava muito ruim E eu tô com medo de hoje estar também, entendeu? Então, velho, se você perdeu o episódio de ontem Confere aí no canal E, mano, apoia esse vídeo aqui já com o seu like, mano Porque o YouTube tá, mano, muito, muito, muito ruim, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Então, mano, deixa aquele tapão no gostei, beleza? Bom, eu andei jogando aqui em offline, galera Eu fiquei, mano, juro, eu fiquei hoje a tarde inteira jogando Mineirando Essa daqui acho que é a 38ª picada que eu faço de ferro, velho Porque, galerinha, eu fiquei pegando muito ouro Mano, olha isso daqui Eu peguei 2 packs de ouro Peguei bastante glowstone E também peguei bastante cana-de-açúcar, velho Aí você me pergunta Pra que, Wolf? Pra que? Bom, a cana-de-açúcar você vai fazer o açúcar, né? O açúcar normal Eu tenho isso e dois Aí a maçã eu peguei matando Snorlax, mano Eu fiquei, mano, mais de madrugadas matando Snorlax, velho Juro Olha, eu até ocupei bastante meus pokémons, mano Fiquei me batendo bastante com o Blaziken Por isso que ele tá level 82 E também com o Gengar Cadê o Gengar? Aqui, meu Gengar Ele tá level 71 Então, velho, por isso que eles tão level muito alto, né? Bom, eu gravei um vídeo com o Montalvon, galera Que vai sair hoje no canal dele Que ele me deu esse pokémon aqui, ó, galera Olha que bonitinho, velho Olha que bonitinho Ele chama Sigilip Não sei pra anunciar o certo Mas ele é super bonitinho, eu achei, velho E ele é bom, mano Porque ele é um tipo psíquico E um tipo voador, mano Então, olha isso daqui Ele tem, tipo, ataques psíquicos, ó Também de voadores, mano Então eu achei bem legal, tá ligado? Depois eu vou upar ele um pouquinho Mas é nóis Bom, o que eu quero fazer nesse episódio, galera? A gente vai evoluir o nosso crânidos Deixa eu pegar ele aqui, ó Deixa eu pôr ele aqui Beleza? Beleza? Deixa eu pôr o Action Spare Shard nele aqui Que a gente vai começar a evoluir ele Mano, na verdade, olha o que eu vou fazer Deixa eu vir pra cá Cadê a Crafts in Table daqui? Não tem uma Crafts in Table aqui? Caraca, velho Caraca, tá? Deixa eu vir pra cá Aqui Bom, vamos fazer então aqui Tudo isso de maçã dourada Aqui 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 E aqui Beleza Nossa, pior que não vai dar muito, mano Achei que ia dar um monte de De Hurricane Mas não vai dar muito, não Tá Deu 16 Aí 16 Você coloca Como o quê? Um Glow Stone E açúcar Beleza Deu 16 Hurricanes aqui Então O quê que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, ó Meu bichinho aqui, ó Eu vou dar uma pra ele Uma pra ele E ele vai evoluir Ele vai evoluir, galera Ui, que lindo Que lindo Ai, tem animaçãozinha nele Então vamos lá, galera Já deixa aquele likezão maroto Pra essa evolução Vamos lá Ele vai dar um rampardo Se eu não me engano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem um boss ali Que legal Boa Vamos ver Tá Evoluiu Vamos ver o rampardo Nossa Que louco, velho Que louco E cadê o boss? Tava aqui Calma Beleza Nossa, ele é o nível 102 Meu Deus Trash Calma Vai Matou Caraca Que veio Veio um sandstone Veio um slug bomb Blut Beleza 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 Bom E agora já que falta Pouco pro nosso dratinho evoluir Vou matar esses snorleks aqui Pra não gastar É Coisa, né Pra não gastar Hurricanes Nele Beleza Vou dar um upgrade Nele Beleza Boa Beleza Deixa o spare charge Tem que estar nele Beleza É só jogar o blazer Que ele mata Eu coloquei um ataque novo No meu blazer Galera Que eu já vou mostrar pra vocês Que chama overhead Olha, ele é muito bom Olha isso Agora vai evoluir também Vai evoluir também Caraca Caraca Como eles crescem rápido Como eles crescem rápido Cara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Foi 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 Vamos ver o nosso dragoné Vamos ver o nosso dragoné Ai Que bonitinho Tá Agora eu vou dar Todas as hurricanes Pra ele Galera Aqui 33 34 35 35 Cadê ele? Aqui 36 37 38 19 Ele aprendeu o aqua tail Eu vou tirar Thunderwave Vai Vai 40 41 42 43 44 45 46 47 Ele aprendeu o dragon rush Tá Que bom Vou trocar no lugar do leer E beleza Ele ficou level 47 Se eu não me engano Ele é level 55 Se eu não me engano Se eu não me engano Então o que eu vou fazer Eu vou dar uma treinadinha Nossa o pump Só faltou Esculachar aqui Mas beleza Beleza Isso daqui é um boss Isso daqui é um boss Beleza Ótimo 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 Uma 122 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma 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 Vai Arrebenta Arrebenta Vai Beleza Nossa Isso daqui era uma masterball Uma heavyball Hum Eita No despertador Eita Beleza Beleza Peguei aqui uma heavyball Mano Hum Hum Que legal Beleza Deixa eu deixar aqui Joga fora Joga fora E joga Joga fora Beleza Deixa eu vir então aqui Eu ia fazer nesse episódio Galera Aquela máquina que cura Que cura não Que faz o Mewtwo Tá ligado Que eu tô muito afim De pegar o Mewtwo Mas ainda não fiz Não sei Eu acho que ainda não Tá na hora Deixa eu mostrar Aquele Snorlax Ele também Ele tá no grau Aqui ó Vamos lá Beleza Overhead Beleza Focus Blast Beleza Blurik vai ser Meio Chatinho De upar agora Coisa né Beleza Só que meu Blazer Quero tá muito forte Cara Nossa senhora Nossa senhora Ele tá muito forte Velho Beleza Vai Cura 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 Ok Deixa eu vir aqui Nos meus baús De pokeball Esses negócios E deixar essas coisinhas Que eu peguei aqui Essa pokebola Aqui Pokeball Vou deixar aqui dentro Deixa eu vir aqui Nos temes E largar os temes Aqui também Que é Slug Bomb Calma e Mande A Corbrax É muito bom também Vou fazer mais bom Eita Eita Verdade Eu tenho esses negócios Aqui guardando Hum Muito bem lembrado Wolf Hum Muito bem lembrado Vou deixar isso daqui Aqui Deixa aqui Deixa aqui 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 Dentro Aqui Dentro Aqui Dentro Aqui Beleza Aqui Beleza Boa Melhor 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 Deixa eu ver quantos Faltam Para a nossa Orbe Enchei Também Faltam Uns 65 Só Galera Mano Do céu Falta muito Pouco Cara Falta muito Tipo Se o caso Eu não tenho Uns ouro Para me emprestar Se ele tiver Eu faço Maçã Dourada E já era Tá ligado Eu faço Maçã Dourada E eu consigo Padeir o meu Dragonair Deixa eu vir aqui Ver se ele não tem Um ouro Para me emprestar Aqui Caso Nossa Português Não vai ter ouro Nossa Pergunta Mich Tem ouro Mas tá aqui No servidor Comigo Será que ela tem Ouro Ela podia me emprestar Um pouquinho Calma Acho que sim No baú Tá Então Eu vou fazer o seguinte Galera Aqui na série É permitido Um TP TP Miss Pingui Oi Templo Da Miss Que eu vou Eu também TP pode Pô Oi O caso Já falou Ah Então A Miss Tá num Zelo Ela vai fazer É um Articuno Hum 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 Bom saber Hum É bom Que tem level alto Tem level alto Beleza Beleza Boa Beleza Vai Boa E Caraca O Pokémon Pokémon de gelo É legal Daorinha Eu vou roubar Aquele templo Da Miss Mano Seel Esse daqui Move Tutor Beleza Caraca Tem uns Pokémon Muito loucos Aqui de gelo Caraca Deixa eu ver Aqui Hum Tem dois templos Será que é o da Miss Esse daqui também Será que é o da Miss Também Será que eu vou Conseguir fazer Coisa Mês Tem outro Tempo Aqui perto É teu Também Se não for Galera A gente ia pegar Esse templo Aqui pra gente Velho A gente ia pegar Esse templo Aqui pra gente Começar A busca Pela coisa Velho Pela nossa Orb de gelo Nossa Fácil Aqui Tupperhead Beleza Tá 48 Aqui Leva 49 Beleza Eu espero que seja Nos 50 Que não seja Nos 55 Velho Juro 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 Vamos ver Vamos ver Se tem algum Pokémon Level Alto Aqui Espero que Tenha Um Dead Bird Esse Pokémon Era muito Sacana No desenho Cara Esse Pokémon Era muito Sacana Sempre que ele Aparecia Da alta Cisada Com ele Com o Poloswine Level Alto Ok 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 Tô quase evoluindo Velho Não Tô quase O plano de level Não sei Hum A Miss falou Que não Viu Aquele tempo Nossa Eu vou pegar Pra mim Com certeza Beleza Beleza Matei Nossa Então eu vou pegar Aquele tempo Pra mim Velho Vou pegar Aquele tempo Pra mim Velho Aqui Beleza Então eu vou pegar Aquele tempo Pra mim Já que não é Da Miss Já que não é Da Miss É meu É meu É meu É meu Não quero saber Tem raiva De quem sabe Só quem quer Trocar um Articuno Por um Zap Eu tô aí Tem que trocar Um Articuno Por um Zap Eu tô aí Hum Polion Vou capturar ele Vou tentar Capturar ele Vem Polion Eu quero você Ah mano Será que não Quer vir Vai morrer Vai morrer Também Beleza Cadê 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 o Templo Aqui o Templo Aqui o Templo Nossa Então não é Da Miss Hum Que lindo Que lindo Oi Templo Agora você É meu Agora você É Pertence A mim Beleza Precisa pegar mais Uma madeirinha Aqui Oh droga Oh droga Aqui Beleza Põe aqui Põe aqui 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 Ele falou Meu Deus Ganhou uma Masterball Chora pra mim Sério A Miss Ganhou uma Masterball Boa Miss Aqui Wolf Aqui Beleza Tá salvo Então galera Nosso Templo Tá aqui A nossa Nossa Coordenada Nosso Templo É 500 Menos 5500 Então mano Se alguém puder Deixar aí nos comentários Pra mim É Pra mim Lembrar É nóis Beleza Vou dar um Poker Hill Aqui Que eu vou Usar o Blaze Que eu não quero Deixar ele Level 100 Então eu quero Usar os dois Beleza Falta muito Ai caraca Cuida logo pro level 50 Dragonair Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Mano Evolui logo Terribord Ali Ele tem Ele tem Que tem Que tem Que tem Beleza 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 Vamos lá Overhead Beleza Ai é 55 Galera Putz Putz Velho Bom Vou ter Então Dar um Pequeno corte Galera E o Paio Ele Eu não sei Na casa da Miss Pegar um pouco De ouro Que Tá complicado Então eu vou fazer o seguinte Galerinha Eu vou fazer isso Que eu falei Que eu vou fazer E eu já volto Beleza Então Pra vocês É um minutinho Muito rapidinho Mas pra mim Mano Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Deixa eu ver se aquele tempo Ele é da Miss Deve ser Provavelmente Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Aqui Ó tem uma Pokéball Aqui Deixa eu ver Da Miss Da Miss Não Não tem plaquinha Da Miss Também não Ué Geralmente a galera Coloca uma plaquinha Pra Nuzar que é dele Sei lá Tudo bem Nossa tem dois tempos Da artigo Bem pertinho Do outro Bom galerinha A Miss Entrou aqui Ela me deu Dois pequezinhos De ouro Então mano Muito obrigado Miss Miss É nóis Beleza Então vamos lá Cadê nossa maçãzinha Que eu deixei Deixei maçã E açúcar Aqui Beleza Boa Agora vamos fazer O seguinte Aqui 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 E aqui Vou fazer bastante Maçãzinhas douradas Aqui Aqui Beleza Vou fazer Oito Ok Ótimo E mais oito Vou fazer dezesseis A gente coloca Ixi Precisa do nosso Glowstone Cadê nossa Glowstone Aqui Beleza Aqui Colocar maçã Isso daqui Isso daqui Beleza Fizemos mais dezesseis Hurricanes Galera Então Já sabem né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pro que interessa Vamos lá pro que interessa Cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e três Dependeu o safe guard Não gosta Vamos lá pro seu ataque Aqui Aqui Cinquenta e quatro E Cinquenta e cinco Ele tá morrendo Ai cara Ele escassei tão rápido Ai cara Ele escassei tão rápido Que lindo Que lindo Coisa linda Vamos ver Vamos ver Vamos ver como vai ficar Dragonite Ele aprendeu o ataque rápido Eu vou trocar no Thunderwave Aqui Beleza Vamos ver Ai que coisa linda Ai que coisa linda Cara O caso tem um shine Desse Mas Boa galera Conseguimos o nosso Dragonite Que a gente queria Agora eu vou usar Todos aqui nele Pra ele ficar Fortão Aqui Então ele é o Sessenta e sete Dragon dance Não tem nenhum ataque Aqui Aqui Que beleza Boa Level Sessenta e seis Boa Só que ele tá Meio ruim de ataque Deixa eu ver se eu não tenho Nenhum Tm Pra colocar nele Deve ter vários Tm's De dragon De dragon De Voador Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Esse daqui É que eu consigo Colocar Esse daqui Também Esse daqui Provavelmente Isso daqui Também Dinamic plant Isso eu achei Eu consegui Colocar nele Vamos lá Vamos testar Ah mano Beleza Vamos testar Aqui que eu consegui Colocar nele Mega kick Não consigo Acrobract Não consigo Provavelmente Hum Mas não é tão bom Velho Não é tão bom Velho É melhor Que aquele ali Tá War Hum Shadow Não dá Não dá Tá Tá Tudo bem Vamos procurar Então alguns tutores Aí mano Ver se eu consigo O que aconteceu ali Pera Matou Aqui Beleza Deixa eu Achar alguns tutores Mano Ver se eu consigo Colocar aqui Algum tac bom nele Vou voar aqui Eita Tá bugado aqui Desbuga Beleza Olha aquele Qualquer voar nele Galera Olha isso Que louco Que louco Velho Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco Sério Que louco Mano Aquele tempo De Articuno Vai ser nosso Então nós temos Um pokémon Mais um pokémon Landara Pra nós E eu descobri Como que dá pra fazer Pra pegar um pokémon Landara Muito fácil Galera É só você deixar ele Paralisado E você usar uma Timer Ball Porque ele tem X4 Chance de pegar Tá ligado Então mano É muito boa Muito boa mesmo Monta Vão tá me explicando Esses negócios Aí mano Monta Vão sabe pra caramba De pokémon Velho Será que eu não vou achar Nenhum tutor Mano Nenhum tutor Zinho Nenhum tutor Zinho Nenhum tutor Nenhum Nem sequer um Mais um Nenhum Nem apenas um Tá bom Eu supero Ok Eu supero Nossa Eu achei que era o Lugia Mano Mano do céu Eu achei que era o Lugia Galera Juro pra você Que eu achei que era o Lugia Velho Nossa Eu já ia gritar Meu pai amado Mas bom galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do episódio Ficou um pouco mais comprido Então se vocês curtirem episódios mais longos Deixem nos comentários Que eu posso fazer nesse tempo Que foi Acho que 20 e poucos minutos Ou se o feedback for bacana Até posso fazer de um Meia hora Pra mais Então velho Se você quiser Já deixa aqui Like Favorito Embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Então se você não assiste o canal Por favor se inscreve Clicando no botão E se inscrever E é nóis galerinha Beleza Bom Aí embaixo também tem Meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também Isso aqui é um ovo tutor Não, não é Então é isso aí galerinha Um beijo Um abraço E fui